No quadro Viver Bem, destaque para a campanha Outubro Rosa de prevenção e diagnóstico precoce de câncer em mulheres, especialmente câncer de mama e de colo de útero. Sobre o assunto, hoje eu entrevisto a médica ginecologista e obstetra, doutora Caroline Duarte. Doutora, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Carol, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é sempre bom falar para as mulheres. Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, vamos falar sobre câncer de mama, esse que possui a maior incidência entre as mulheres no mundo. Doutora, quando a gente fala em câncer de mama, quais são os fatores de riscos principais para o desenvolvimento da doença? O câncer de mama, Carol, ele está entre a segunda causa de morte em mulheres, relacionado ao câncer. Primeiro é câncer de pele, não melanoma, depois vem o câncer de mama e logo em seguida vem o câncer de colo de útero, né? Devido a essa importância, a gente sabe que os grandes fatores de risco são álcool, drogas, tabagismo, sedentarismo, alimentação não saudável, menstruação precoce, menopausa tardia, não ter filhos é um fator de risco, não amamentar é um fator de risco, ter histórico familiar de câncer de mama é um fator de risco, ter histórico familiar de homem com câncer de mama aumenta muito a incidência, 1% dos cânceres de mama são em homens, ter alterações genéticas, né, do gene BRCA1, BRCA2, também é um grande fator de risco. Então, para tudo isso é preciso ficar muito atenta, né, doutora? E com que idade a mulher deve se preocupar com o exame das mamas? O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja realizada dos 50 aos 69 anos. Porém, todas as sociedades de ginecologia e obstetrícia, de radiologia, recomendo que se rastreie, se inicie aos 40 anos e que seja anual, né? Já o Ministério da Saúde recomenda a cada dois anos. Porém, é muito importante a gente ressaltar que esse exame pode ser realizado antes dos 40 anos, quando tem um histórico familiar, por exemplo, quando tem uma alteração genética, quando se é anotada alguma nodulação. A gente sabe que 20% dos cânceres acontecem numa idade mais precoce. Cada vez mais tem sido registrado isso, né, doutora? Com relação ao autoexame, um exame que a mulher pode fazer em casa, durante o banho, ela precisa se conhecer também, isso é muito importante? O autoexame, ele é um exame de autocuidado, né? Ele é um exame, ninguém conhece mais o corpo da gente do que a gente mesmo, né? Então, é um exame que deve ser realizado todos os meses, do terceiro ao quinto dia do ciclo menstrual, que é o período onde as mamas estão menos densas, né? Então, a gente consegue sentir melhor a glândula mamária. Então, ele é um exame super importante de rastreio, não é um exame de diagnóstico, como a mamografia, né? Mas ele é um exame que pode levar uma mulher, numa idade talvez mais jovem, a procurar atendimento precoce. Uma questão super importante. Eu realizei a minha mamografia esse ano, e três meses depois, eu fazendo o autoexame, identifiquei alguma alteração na minha mama, uma nodulação, um abalamento, uma alteração da coloração, uma nodulação embaixo da axila. É importante voltar ao seu médico, voltar à rede de assistência para procurar um novo atendimento para refazer um novo rastreio. Refazer. Refazer, exato. Doutora, quando a gente fala sobre o câncer de colo de útero, o número de óbitos causados por essa doença também preocupa muito, não é? Muito. Ele é terceira causa, né? Entre as mulheres. E esse câncer, sim, ele pode começar em mulheres mais jovens, né? Então, o rastreio de câncer de colo de útero é realizado através do exame preventivo, né? Que é o Papa Nicolau. Porém, a gente tem uma grande prevenção, que são as vacinas, que estão disponíveis na rede pública, né? De saúde. As meninas entre os 9 e 14 anos de idade, e os meninos também, podem ser vacinados com a quadrivalente, que pega uns quatro grandes tipos de HPV, né? Do vírus do HPV. Que é o grande causador de 95% dos cânceres de colo de útero. Olha só, então, falando sobre esses tipos de cânceres, né? Existem formas eficazes de prevenção, né? Doutora, quando a gente fala do câncer de colo de útero, a vacinação é uma dessas formas, e existem outras formas também de prevenir a doença. Existem, sim, né? Então, a gente precisa aumentar o uso da camisinha, apesar da camisinha não prevenir em 100%, porque não é só o contato com a penetração, né? A gente pode adquirir o vírus através das escoriações, né? Do contato pele a pele. Então, é importante a vacinação e é importante o exame físico ou preventivo. De forma geral, quando a gente fala em prevenção e diagnóstico precoce, que é o descobrir a doença lá no início, a realização de exames e consultas se torna fundamental, né? Doutora, uma vez ao ano, a mulher precisa procurar um profissional de saúde ginecologista para estar realizando esses exames. Precisa, sim, né? É muito legal a gente falar sobre isso, que a nossa rede pública, né? Aqui do Pato Branco, inclusive, ela é uma rede pública muito bem preparada, com equipes multiprofissionais. O primeiro rastreio é realizado pela equipe da enfermagem, que também tem uma capacitação técnica importante para realizar esse exame, para fazer esse primeiro rastreio, né? E o seu ginecologista também. Então, deve ser realizado anualmente e se sentir ou verificar algum outro sintoma em relação ao câncer de colo de útero, também é importante falar que os sintomas mesmo da doença... Os sintomas, eles podem acontecer mais tardiamente. Entendi. E quais são esses sintomas? Sangramento na relação, dor pélvica, né? Odor, secreções alteradas na vagina. Então, por isso é importante a prevenção, fazer o preventivo e não deixar chegar numa situação de maior gravidade, né? Quanto antes for diagnosticado, o tratamento é mais eficaz. Mais eficaz. Tá certo. Sobre prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e também de câncer de colo de útero, eu conversei com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Caroline Duarte. Usamos essa campanha Outubro Rosa, esse mês de outubro, para chamar a sua atenção mulher, para que você faça a sua consulta, marque os exames, pelo menos uma vez ao ano. Se for em outubro, está ótimo, né, doutora? Então, esse mês é para isso, para lembrar você de se cuidar e de se amar também, né? Obrigada, viu, doutora, pela entrevista. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, né? E o tema da campanha esse ano, Mulher, Seu Corpo, Sua Vida, né? Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Carol.